A falta de uma lista disponível aos usuários dos centros de saúde, unidades de pronto atendimento e hospitais de Campinas, com a relação dos medicamentos em falta nos estoques, motivou o vereador Marcelo Silva a protocolar na Câmara um requerimento no qual pede explicações da prefeitura sobre o caso, já que a falta de fixação da lista descumpre a lei municipal número 12.003 de 2004. Para o parlamentar, a ausência de informações sobre os medicamentos prejudica a população. Muitas pessoas não têm acesso, por exemplo, à internet, ao computador e também têm dificuldade em manusear para saber realmente quais os medicamentos faltantes. A desculpa da prefeitura foi de que os remédios faltantes estão no site da prefeitura. É até um pouco complicado para você localizar. Nada mais justo que você colocar e fazer cumprir uma lei. Para o parlamentar, a área da saúde continua sendo a principal dificuldade da administração municipal na atual gestão. A gente sabe que é crônico no município de Campinas. Eu tenho feito esses apontamentos, o levantamento da falta de medicamentos, muitas vezes medicamentos básicos de colesterol, de pressão, realmente para as pessoas que mais precisam e às vezes elas se deparam, vão no posto de saúde, não tem a lista, não sabe o que está faltando. É um absurdo, é um descaso com a população de Campinas, falta de transparência, tudo aquilo que a gente já vem falando ao longo desse mandato. A prefeitura tem o prazo regimental de 15 dias, que é prorrogável por mais 15 para responder aos questionamentos. Mais do que respostas, o vereador Marcelo Silva quer que a lei municipal seja cumprida. Existe uma lei, de 2004, a lei é muito clara, que tem que ser afixada os medicamentos faltantes nos postos de saúde, nos hospitais, não só no site oficial da prefeitura. Porque, mais uma vez, existem pessoas que têm dificuldade em acesso à internet, têm dificuldade em buscar aquele medicamento. Eles querem saber quais medicamentos estão faltando. Então, falta transparência, falta competência e, mais uma vez, é algo crônico no município de Campinas, faltar aproximadamente 60 medicamentos de um total de 160.